. . . . Chamou de ruim, na cara dura. O tempo todo, eu vou vender a máquina para você, mas... Chamou de ruim, mas na cara dura mesmo. Não, com a outra máquina você não consegue. Com essa você consegue. Isso que falava, eu ia chamar de lindo. Fiquei bem claro com isso. Com essa máquina você consegue. Lindo, olha. Tô pensando em bater uma foto. Dá muito fácil. Aproveita. Ah, não tá te focado não, tá? Não, tá bonito. Vai só. Batei, tá. Mas vai estar com a corzinha esquisita. Ah, é por causa do sol. Sobe, sobe a luz. Já não vim aqui à toa. Eu devia ter filmado dois aqui. Já filmei dois. Com o meu cambacique, esse que você tem. Mas calma. Relaxa. Não, mas aqui ali, olha. Não, não, não. Não, não, não. Na vida não. Não, nunca mais. Vai fazer. Só fiz. Porque aquela primeira vez que a gente fez, a gente chegou de cima. Não, a gente estava dormindo. Ele não mexeu. Aquele lá. Não, aquela não. Ele acabou de pousar. Então. Aí, por causa do julho.